Precisamos lembrar que ao chegar ao Checkout, o cliente foi impactado em algum canal, navegou pela sua loja, selecionou o produto sabendo o preço, mas não cumpriu a etapa final. Provavelmente é um cliente que custou para chegar até esse ponto, afinal não é fácil e nem barato atrair o cliente até a loja. Para diminuir o abandono de carrinho, é necessário criar uma experiência fluida, há muita dispersão em compras online. Os usuários, por exemplo, podem estar em outra janela ou receber uma notificação de algum canal social que ajudam a tirá-lo do fluxo da compra. Além disso, a compra no e-commerce ainda é uma compra solitária, a decisão é única e exclusivamente do usuário. Antes de chegar no Checkout, é importante que o cliente tenha acesso a todas as informações necessárias para a decisão de compra durante a jornada. Isso passa por um bom cadastro de produto e informações claras sobre as condições de pagamento. Quanto menos dúvidas o cliente tiver no processo, menor as chances dele abandonar o carrinho. O comércio eletrônico é rico em dados. Com uma loja bem tagueada, é possível aferir os pontos que influenciam no abandono de carrinho e eles devem ser considerados e trabalhados para não se repetir. Para isso também podem ser utilizadas ferramentas de gravação de navegação do usuário. Os motivos de abandono são diversos. Pode ser condições de frete, tempo e valor de entrega, condições de pagamento, parcelamento com ou sem juros, dificuldade no preenchimento dos dados ou alguma dúvida referente ao produto ou desconfiança sobre a loja. Resumindo, os principais pontos são custo de frete, dificuldade para preencher o cadastro, falta de informações sobre entrega, falta de informação sobre o produto e desconfiança em relação à loja. Com essas informações, você deve adequar a sua oferta e ajustar a sua loja para diminuir o índice de abandono. Para melhorar a experiência do Checkout, é importante atacar os pontos de fuga e considerar, principalmente as telas dos dispositivos móveis. Já estamos na era do Only Mobile, quem não trabalha com computador faz tudo o que precisa pelo celular, inclusive compras online. Criar uma autenticação sem senha, ter o resumo do pedido sempre disponível, porque é comum o usuário, principalmente quando compra uma quantidade maior de itens, em algum momento de dispersão, esqueça o que tem no carrinho, não lembre a senha e abandone a compra. Os passos devem estar claros durante todo o processo de Checkout. Simplifique o fluxo e solicite apenas os dados necessários. Facilite o preenchimento desses dados. Se você conseguiu levar o cliente até essa etapa, não pode perdê-lo no Checkout. A escolha da plataforma certa é importante para o sucesso do seu negócio. Escolha uma plataforma Omnichannel, que oferte a possibilidade de vender em diversos canais além da loja online, como WhatsApp, redes sociais, tele vendas, marketplace e tenha uma ferramenta também de extensão do estoque na loja física. Esteja preparado para o sucesso do seu negócio online. Fique atento aos pontos mais importantes e leve isso como critério na escolha da plataforma. Tente entender que naquele estágio, de repente, você não precisa de determinadas funcionalidades, mas logo em breve você vai precisar e talvez tenha que migrar caso você não tenha feito uma escolha adequada ao potencial do seu negócio. Então, escolha uma plataforma no modelo SaaS, Software como Serviço, mais preparado para as evoluções de um mercado tão dinâmico quanto o de e-commerce. Assim, você pode focar na operação, já que a infraestrutura e as novidades da plataforma ficam por conta dos especialistas de tecnologia do seu parceiro. Procure uma empresa que tenha cases e experiência em entregas de soluções para e-commerce e que tenha capacidade de escalar os resultados trazendo um bom custo-benefício. Falando em benefícios, fique atento ao SLA de funcionamento do software, que é o tempo que a sua loja vai ficar no ar, e ao SLA de atendimento. É fundamental que você e sua equipe tenham acesso ao atendimento da plataforma. Vocês vão precisar de informações e de treinamento constante de reciclagem, já que as novidades são muitas e constantes. É fundamental ter contato direto com quem é responsável pela tecnologia do seu e-commerce. No e-commerce Brasil tem uma série de ferramentas que vão ajudar o seu e-commerce a performar. Então procure uma plataforma que tenha integração com essas ferramentas e também agilidade para integrar novos sistemas que venham a surgir. Recapitulando, procure uma plataforma SaaS, escalável ou mini-channel, com suporte direto e aberto a diversas integrações. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!